Parada obrigatória para o turista na Serra Gaúcha, o Museu de Cera de Gramado é uma das atrações que mais recebe visitantes. O Dreamland foi o primeiro museu de cera da América Latina e continua sendo o único do país. São mais de 100 estátuas de músicos, jogadores de futebol e celebridades, como por exemplo, Jody Foster e Mel Gibson, todos em tamanho real. A gente tem todo um trabalho. Cada personagem desse hoje demora de seis a oito meses para ficar pronto. Não é muito fácil de estar aqui onde estão hoje. Só em Gramado são mais de 100 personagens em cera já. E a cada mês entram dois, três, quatro personagens novos aqui no Dreamland Gramado. O cantor Daniel, por exemplo, doou as roupas dele para a estátua. São mais de mil metros quadrados e 18 cenários diferentes. Um visitante que aprovou o espaço foi o nosso colega, apresentador do Balanço Geral, Samuel Vettori. Aquele cara que tem um facão na mão, se a gente vai para um lado ele fica olhando para a gente, se a gente vai para o outro lado ele fica olhando para a gente. Cara, dá medo de verdade, Tchê. Mas aprovado. Com medo mesmo. Sim, aprovado. Mas dá medo. Dá medo. Vou buscar meu facão e já volto e tu vai ver. Tem também personagens que encantam o público infantil. Dos super-heróis a personagens de desenhos animados. Quem visita não perde um único clique. Leva nas fotos um pouco da atmosfera do local. Eleições estão chegando e eu acabei de encontrar a próxima presidenciável aqui no Dreamland. É isso? É isso aí, gente. Pode botar em mim que vai dar tudo certo, viu? Já está até ensaiando com foto? Já estou ensaiando para foto. A gasolina vai abaixar, o gasolina vai abaixar. Vai dar tudo muito de boa. Vai trabalhar pelo Otis Tamires? Pode em Tamires. É sensacional. É muito legal conhecer aqueles personagens, estar do lado deles. Não sei se um dia eu vou ter a oportunidade da vida de ir para Hollywood, de conhecer lá em Hollywood a Marilyn Monroe. Acho que não, né? Essa eu não vou conhecer não, pessoalmente. Mas aqui a gente tem o prazer de conhecer, né? Alguns personagens que já se foram e ficaram na nossa memória. Outros tantos que estão por aí, mas longe da gente, não estão próximos de nós. Então é muito legal mesmo. De verdade, estar do lado dessas pessoas incríveis que fizeram história no cinema. Que estão fazendo história ou fizeram história no cinema e na vida real. É muito legal. É legal demais.